Ei rapaz, olha isso Onde está pegando o goreboi? Cocô de boi não tem nada não Mas cocô de cachorro tem Não, o de boi não É um médico Onde está? Estamos vestindo bem mais desse jeito que eu estou rapaz Não tem o irruízo não Tinha um homem está pegando o cocô aí Cocô do pão Solta a mamãe e cocô Mas aquele ali está mole Onde está o palco seco sem nada Eu achei o pé tanto Eu achei o pé tanto quando você estava lá Ele tinha a noite de água Você é o que Dion? Ele está doce Isso é doce Na semana a Dion tirou Ele está todo mundo 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 Ele está todo mundo